Mais palmas, é um monstro, né? Puta que pariu! É massa ver um ser humano desempenhando um papel na excelência como esse caba faz, né? Puta que pariu! Ela faz um negócio assim... Foda, né? Uma analogia que o Bruno me falou uma vez, o Bruno Romano, ele falou... Essa questão da pessoa, ninguém é foda ou não foda de forma absoluta, é sempre de forma relativa ao papel que ele tá, né? Então, se você pega o Messi no joguinho de futebol do computador e substitui lá, muda o time, bota ele na zaga, o númerozinho dele, que é 99 milhões, vira 30, 40, né? Porque na zaga ele não é bom. Então assim, se você botar o Márcio Ballas fazendo... Ele já trabalhou no guichê de papelaria, não foi? Tem a papelaria. Aí ele não é 99 e 100, mas quando ele bota o caba pra fazer essa resenha, o cara é um monstro. Obrigado, papai, pela parceria sempre aí. É... É foda. Muito louco. Ó, eu queria relembrar Start to Fly, relembrar o porquê a gente faz isso aqui e aí já pegar um feedback de vocês se a gente tá no caminho disso aí. Então, tem três propósitos. Lembra a parada que eu falei ontem? A primeira parada é conectar as pessoas certas que possam ser parceiros de jornada, né? E aí a gente tenta inventar um monte de coisa pra atrair pessoas. A gente... Eu diria que a gente tem um termo que é bem simples, mas ele diz muita coisa, que é vida criativa. Vida criativa não é vida artística. Vida criativa é viver uma vida em que você cria alguma coisa, qualquer coisa que você constrói, né? Que você tá alinhado com as suas paradas. Independente de ser carreira artística, você pode ser um advogado e viver uma vida criativa, fazendo coisas novas e tal, construindo, não só repetindo padrões. E a gente tenta reunir pessoas que estejam ou vivendo já uma vida criativa ou querendo viver, querendo moer pra sair do piloto automático da vida, né? E aí quando você junta pessoas com alinhamento de intenção, mesmo que seja em segmentos diferentes, aumenta a probabilidade de você encontrar. Então é isso que a gente faz. Queria saber quem aqui ontem se conectou com pelo menos três pessoas fodas legais. Levanta a mão. Legal. Ótimo. Lindo. Beleza. Quem falou com ninguém? Ficou na sua, calado? Levanta a mão alguém aí. Continua calado. Boa. Mantendo... Coerência. Muito importante na vida ser coerente em tudo que você faz, né? É... Beleza. Segundo propósito é... Tentar oferecer conhecimento que seja complementar ao que a gente fala nos cursos, pra não repetir, se repetir tudo. E seja prático. Né? Insights práticos. Não só insights filosóficos. Uma coisa que você consegue... Por isso que ontem a gente deixou aquele espaço com o Gabi Gomes, pra ter uma açãozinha. Porque se você fica dois dias só acumulando inputs, gerando obesidade, sem ter nenhum tipo de outputzinho, aí, pra depois processar isso, você não consegue e tal. Então, a gente quis trazer aquele momento e tal. Quem aqui, ontem, conseguiu absorver conhecimentos relevantes e práticos? Levanta a mão. Massa. Quem não conseguiu? Galera que não se conecta com ninguém, fica calado. Beleza. Vem as pessoas. Legal. É... Aí, velho. Ontem, sonhos, não sei o quê. Dos sonhos das ideias, da loucura, da obesidade mental. Aí, depois, falar sobre medo, né? O que surge quando você vai moer uma parada nova e tal. Aí, a ideia hoje é começar a falar sobre coragem. Né? E... O reaprendizagem criativa, o nosso curso principal, né? É... Tem um framework lá que tem nove bloqueios que impedem as pessoas de ser criativos e tal. Enfim, uma jornada lá que a gente inventou. E... Quando a gente começou a fazer o curso, a gente era muito obcecado em... A gente chama de compromisso contra a formação. Fazer as pessoas fazerem. Não só se inscreverem, fazerem. A gente fica muito noiado com isso, assim, de olho. E aí, a gente tinha uma métrica que era quem acabava o curso. Acabar faz tudo. Tinha uma meta e o nosso time ia atrás pra galera fazer. Aí, a gente começou a perceber que muitas pessoas não acabavam o curso. Muitas. Isso era meio triste. Pô, por quê? Vamos criar outras coisas, resenha, learning experience. É o time que... Honey, Solero, Lucas, Rose, Fico e tal. E a gente percebeu uma coisa interessante. Existia um momento do curso que muita gente parava. Um ponto específico. Que era no terceiro bloqueio de nove. Tem nove. No terceiro é um terço do curso. É um meio, na verdade, que tem umas coisas antes, tem uns mitos e tal. É a metade do curso. Que era o bloqueio do tesão. Que era um negócio falando sobre como as pessoas, ao longo da vida, se desconectaram ou nunca se conectaram com as coisas que elas realmente gostam, curtem e caíram na máquina da vida, na loucura da vida, no piloto automático e tal. E, depois dessa aula, era a aula mais bem avaliada e na nível de nota. Tem uma avaliação lá, tem uns comentários e tal. A gente faz uma métrica. E o povo parava. E a gente achava isso ruim, mas começou a perceber que talvez não é que seja ruim. Quer dizer, talvez é porque aqui abre-se uma questão, né? Que as pessoas, porra, agora é preciso ver isso aí agora. A gente começou a trazer alguns parceiros, como o Gustavo Suti, que vai estar aqui hoje, Bruno Aracati e Paula Abreu, pra então falar mais sobre esse assunto, aprofundar, já que a gente tem um motor. Então vamos... Aí criou um curso dentro do curso, como reencontrar sua arte e tal, não sei o quê. A Paula Abreu, que fazia essa... Deu uma aula extra pra gente. Quem viu a aula da Paula Abreu? Levanta a mão. Legal. É muito legal a Paula Abreu. Ela é uma pessoa... Ela teve na Rádio Companhia no passado. E ela falou um bagulho na aula dela, que tem lá no curso, que eu achei massa. Que ela falou assim, ah, pô, não é de propósito, né? Propósito, tem sempre essa questão... Quando fala a palavra propósito, tem sempre essa visão assim, a missão, como você vai colaborar com o mundo, né? Qual é a sua missão, qual é a sua... Não sei o quê. E ela fala que esse é o propósito secundário. Que o propósito primário é ser você. Vê que negócio simples, né? Filosófico, mas simples. O propósito primário é ser você. Você não pode... Ah, missões do mundo e não sei o quê e tal. Sim, isso não está conectado com você. Senão você não vai estar sofrendo nesse processo, né? E é engraçado que, desde que eu ouvi isso da Paula, foi mais de dois anos que ela botou nessa aula pra gente, que ficou na minha cabeça esse assunto. E grande parte da humanidade, como não viu a vida criativa, conectada com as suas paradas, ou seja, são pessoas que não estão ocupando o seu papel. É um monte de balas trabalhando como advogado. Trabalhando na livraria, ou trabalhando ou tendo uma empresa que vende doce, e o cara é um balas, entendeu? Então, assim, é um desperdício de recurso humano. O departamento de DRH do planeta Terra está mal. Porra, não está alocando bem as pessoas, né? E é a questão fora do papel, né? E isso gera desarmonia, que é uma das coisas que o Felipe trouxe pra gente ontem, que o Toimbi, aquele historiador, falou que, palavras do próprio Toimbi, que uma das características de declínio da civilização, meio assustador quando fala assim, é perda de flexibilidade, que a gente sabe que o mundo está num momento difícil, né? Dualidade, né? Polarização e harmonia, né? Ele fala a palavra desarmonia entre os elementos da sociedade. Pessoas em papéis errados, não está harmônico esse negócio, né? E aí, desde que a Paula falou pra mim esse negócio de propósito ser você, sabe aquela velha história quando o cara compra um carro vermelho, aí só vê carro vermelho, né? Atenção seletiva, né? Você compra um carro vermelho, você começa a ver carro vermelho na rua. Toda hora, né? E não tem tanto carro vermelho assim, mas você está com a tensão goiada. Eu comecei a ter propósito ser você, a ver isso em tudo que é lugar. Depois que ela falou isso em tudo canto que eu ia, aí vários livros comecei a ler sobre isso e eu ia trazer aqui alguns desses livros e vou tentar trazer a essência de cada um dos livros. Olha aí, olha aí pra todos. Ah, tem que dar um, desculpa. Importante. Esse é um livro de Oxo. Viva a sua própria maneira. Eu vou vir pra trás pra ver o subtítulo violento desse livro. Vê que violência. Começa com a rebeldia de ser você mesmo. Acaba ter que ser rebelde pra ser você mesmo. Que porra, né? Que merda é essa que aconteceu no planeta que é preciso ser rebelde pra ser ela mesma, né? A rebeldia de ser você mesmo em um mundo que conspira contra a sua individualidade. Oxo, é sempre porrada, né? Tipo de Rael Mugi, que ele dá na sua cara, assim. É... E... Esse outro é da Elizabeth Gilbert, do Kumer Reza e Amar. Livro maravilhoso. Vida criativa sem medo. E é do caralho porque ela, apesar de ser uma escritora, né? Ou seja, ela é uma artista no sentido. Ela fala não sobre ser escritora, mas sobre viver uma vida criativa naquele sentido que eu falei, né? Aí... Isso tudo livro que tá... Se você for na Saraiva, estão em destaque na ilha. Não são livros velhos. São livros do momento. A maioria venderam pra caralho. Isso aqui é best seller há dois anos. Prebaba. Propósito. A coragem de ser quem somos. Caralho, é muita coisa falando a mesma coisa, né? É... Todo mundo falando a mesma, 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 mesma coisa. É... E aí... Tem alguns livros que tão, assim, muito fortes também. Que começam a... É... Aprofundar em alguns... Algumas causas disso acontecer. Da gente ter que ser rebelde pra ser a gente mesmo, né? Então, esse da Brené Brown é foda. A coragem de ser perfeito. De ser imperfeito. Como aceitar a própria vulnerabilidade. Então, esse tem uma pegada já de... É... Você se auto aceitar. Parece um papo meio... Bullshit. Blá, blá, blá. Mas isso é... É... As pessoas que acham isso bullshit são as que mais precisam disso. É louco isso, né? É... É contraditório. É igual o doido que... Psiquiatra? Eu não acho que eu sou doido. Mas... Sempre tem um doido que vai pro psiquiatra porque ele não é doido, né? E ele... Por isso que ele não deixa de ser doido. Porque ele não aceita isso. É um loop infinito. Como aceitar a própria vulnerabilidade e não que psiquiatra seja só pra doido. Claro que não. Mas o problema é que os que mais precisam são os que se negam a fazer terapia, psicólogo ou qualquer outra coisa, né? É... Então, esse tem muito a ver com a aceitação própria. Aí, esse aqui é o mais violento de todos. Esse aqui é pra se fuder. Quem já leu esse livro? Levanta a mão. Quem já leu esse livro? Brother, meta? Meta. É... Esse livro... Vendeu 3 milhões no Japão. Chegou no Brasil agora. Vendeu 3 milhões. É muito livro, papai. Mestre-sele no Brasil. 100 mil é mestre-sele já. Vendeu 3 milhões. Um outro país, né? Como a filosofia pode ajudar você a se libertar da opinião dos outros, superar suas limitações e ser a pessoa que deseja? Tudo mesma conversa. Mesma conversa. O final ali de Benebral é ousar ser quem você é. Ousar. Tem que ser rebelde, ousado. Porra, você é muito louco. Por quê? Porque eu sou eu mesmo. Caralho, que foda. Esse cara é louco. Esse cara é doente. Porra, como é que é assim? Esse com coragem de não agradar, eu queria só falar um pouco dele. Esse filósofo japonês, um filósofo escritor, eles fazem um livro sobre um cara chamado Alfred Adler. Quem que conhece Alfred Adler? Poucas pessoas conhecem. É louco. Alfred Adler era da turminha de Freud e Jung. Iam pras baladas junto, não sei o quê, mas... Se encontravam toda semana lá, do grupinho, do galera que tava pirando nas paradas e tal. Era da turma. Ele tava junto no mesmo nível ali. Só que... Tretou com o Freud. Ah, porra nenhuma, não sei o quê, vai se fuder e tal, não sei o quê. E tretou. Tretou e tal, e se separaram. E aí o Freud, bum! Jung, bum! E o Adler? Não, bum! Ficou ali e tal. Claro, foi um puta cara, puta sucesso acadêmico e tal. Mas não chegou na massa. As pessoas não conhecem Adler, né? E esse japonês trouxe Adler de volta. E assim... É... Não é concordar ou não concordar. Não é about isso. Mas... É... Apenas assim... E se... Esse Adler tiver certo? Se esse Adler tiver certo... É muito louco. Muda tudo. Vê qual é a teoria do Caba. O Caba... O livro Ter Coragem de Não Agradar... É uma das mensagens do livro. Uma das mensagens muito fortes, claro. Ter coragem de não agradar. Porque... É agradar os outros. Que impede a gente de ser a gente mesmo. É não aceitar a nossa imperfeição. Que impede... Tudo isso aqui são... Aprofundamento dessa conversa aqui. O Adler... Vou usar aqui... Eu anotei as palavras dele. Então... Na psicologia Adleriana... Que é chamada... Psicologia da Coragem. É conhecida como Psicologia da Coragem. Não pensamos em causas do passado. Só em metas do presente. O que significa isso? Resumidamente... Ele tem um capítulo chamado... Negue o Trauma. É meio... É meio... É meio desconfortável, tá? Ouvir o que o Adler fala... Que você pensa... Pô... Como assim? Ele fala o seguinte... Que... As experiências do passado... Não influenciam porra nenhuma. Não existe trauma. Não, viu? O cara... Não existe trauma. Não existe. As experiências do passado... Não influenciam... Quer dizer... Não é que não influenciam... Mas não são decisivas, né? O determinismo. Não sofremos... Do choque... Das nossas experiências... Que é o trauma... Mas transformamos... Esse... Essas experiências... Em algo... Que atende aos nossos propósitos. Então a viagem do cara é a seguinte... Se o caba tem... Ele dá esse exemplo... Síndrome do pânico... Raíte de síndrome do pânico... Não sei o que... E por isso ele não sai de casa... Não sai de casa... Por que ele não sai? Síndrome do pânico... Por que de síndrome do pânico? Porque... Aí tem um trauma... Normalmente tem sempre um trauma... Porque... Tem uma questão... Não sei o que... Adler... Em vez de olhar... Ele olha pelo lado oposto... Ele fala assim... Olha... Essa pessoa tem o propósito... Ele usa a palavra propósito... Ela tem como meta não sair de casa... Aí... O motivo é inconsciente... Por isso... Ela cria um pânico... E justifica com o passado... Que louco... Isso muda tudo, né? Assim... Eu não... Eu não estou apto a dizer... Se é isso ou não é... Sei... Mas é... O fato é... E se for isso? Se for isso... A psicologia... A psiquiatria... A psicanálise... Muda tudo... Balança... Terremoto... Na porra toda... Não em tudo... Mas muda muita coisa, né? É... Então... Ele conclui... Você toma a decisão de não mudar... Você que toma a decisão de continuar não saindo de casa... E aí... Você cria a síndrome do pânico... E fica dizendo que é por culpa do não sei o que... Do não sei o que... Do pai, da mãe e tal... É... Apesar das queixas... É mais fácil e seguro... Continuar do jeito que tá... Sempre... Você pode achar ruim o jeito que tá... Você pode achar ruim pra cara... Você pode desejar outro jeito... Mas é mais fácil e mais seguro ficar quieto... E não muda porra nenhuma... Por isso que chama... Psicologia da coragem, né? É... Enfim... Esse livro aqui... Eu realmente recomendo um livro... Que tem que ler, sabe? Assim... Com as coisas que... Em forma de diálogo... Falei ontem, né? A grande inovação da educação... É o diálogo... Que... Platão e Sócrates... Era... Funcionava via diálogo, né? E aqui eles trazem esse formato... Novamente... Um filósofo conversando com um jovem... Em forma de diálogo... Como se fosse Sócrates e Platão... Ele é muito da escola de Platão... O estilo lá... Aí... Esse outro é violento... Eu diria que são as três paradas... Que... Na minha visão, tá? E... Que... Impedem... Aqueles três de lá... Impedem os três daqui... Impedem de ser quem somos... Viver uma vida criativa... E ser você mesmo... O que é? Aceitar invulner... Aceitar as imperfeições... Ninguém é perfeito, né? É... Coragem... Não agradar os outros... E... Lidar com esse danado aqui... Que é o ego... Que é o seu eu... Que não é você mesmo, né? O seu eu... Que tem umas conversas mole... Pra cima de você... E lhe enrola facinho... A gente consegue... Enrolar quem a gente conhece, né? Então a gente é bom... Enrolar a gente mesmo... Quem a gente conhece a gente mesmo... E o ego, meu amigo... Sabe de todos os truques... Pra te enrolar... E vir com a conversa mole e tal... De... Mudar as suas necessidades reais... E te engana... Tem a ver um pouco com o que a Tânia falou ontem, né? E tal... E te engana nas paradas... Então... É um livro muito legal... E aí... Tem... E tudo isso... Livros que estão bombando... Bestsellers no momento e tal... Não é coincidência... Tem a ver com o momento da humanidade, né? Tem a ver com... Um possível declínio... Que precisa fazer alguma coisa... E precisa o quê? Trazer harmonia... O departamento de RH... Precisa botar o povo nos seus papéis direito... Pra um negócio funcionar, né? Senão dá til de geral... Aí tem a própria Paula Abreu... Que eu citei lá... Tem... Esse livro que é massa... Aí já é livros mais práticos que tem assim... Pra você escrever uma parada... Crie suas próprias regras... Seja feliz sendo você mesmo... Mesma conversa... Mesma conversa... E tem gente que quando houve a mesma conversa várias vezes... Julga como bullshit... Porque tá sendo repetido... Porra, aí é foda, né? Aí o bagulho é importante... Neguinho repete... Aí o cara diz que é pesteira porque tá sendo repetido... Aí é foda, né? Aí não dá pra você falar das coisas importantes... Se só porque fala muito... O negócio é inválido, né? Então, Paula Abreu... Esse que é o livro massa... Eu sou as escolhas que faço... Engraçado... As duas com a palavra escolha... Que tem a ver com a psicologia adleriana... Nem sei se eles leram... Mas conecta no sentido que... Adler fala que você escolhe não sair de casa... É você que escolhe... E depois vem a porra do pânico... E depois vem a conversa que tem no trauma... Então... Quando você traz a palavra escolha... Escolha é escolha... Escolha, papai... Acabou... Não tem um negócio de traste de determinismo... Que diz que o passado é meio presente, né? E por último, um livro... Que também em forma de diálogo... Também em forma de diálogo... Tem a maior inovação da educação... Que é do cara que eu conheço e admiro muito... Roberto Tranjan... O velho e o menino... A instigante descoberta do propósito... Vitor leu e enlouqueceu... Comprei também... Enlouqueci... Lindo também... Um livro curtinho e tal... Enfim... Eu acho que esses três primeiros... Tratam do problema... Claro... Falando um pouco de solução também... Mas mais do problema... Esses aqui... Aprofundam em três grandes causas... Não as únicas... Mas três grandes causas... Né? Invulnerabilidade e tal... Explodir? E esses mais de ação... De como fazer... Dito isso... Eu queria trazer só mais um livro... Que esse último livro eu não li... É o único que eu não li... Desses aqui... O último livro... Mas... É do típico livro que não precisa ler... Porque... Assim... Você pode ler, claro... Mas você consegue... Com muito menos esforço... Capitar a essência do livro... E... I got it... Já valeu muito... Se quiser... Vai mais profundo... Que é... Cinco principais... Arrependimentos que as pessoas têm... Antes de morrer... Uma enfermeira britânica fez esse livro... Só que aí... Eu gosto muito de ler... Eu também gosto muito de acessar o Blinkist... Que é um aplicativo de resumo de livro... O Blinkist... O Doze Minutos... Que é a versão brasileira... E muitas vezes... Revista Galileu... Revista Super... Faz umas matérias de... Quatro, cinco páginas... Resumindo o livro e tal... E na Galileu... Eu vi o resumo desse livro... Antes... Os Cinco Arrependimentos... E aí... A mulher enfermeira... Especializada em pessoas... Terminais... Pessoas que... Grande chance... Os pacientes delas... A maioria morrem... Grande parte... E aí... Gostaria... Tente da coragem... São as palavras do livro... Coragem de viver... Uma vida fiel a mim mesmo... Mesma conversa... Deve ser bullshit... Essa conversa se repete... Somente no leito de morte... As pessoas perceberam... Quantos sonhos foram realizados... E... A maioria dos pacientes... Tinha honrado... Nem menos... Da metade... Dos desejos... Das necessidades... Queriam ter trabalhado tanto... Né... As pessoas perceberam... Quantos sonhos... Não foram realizados... E repetiu a legenda de baixo... Mas enfim... É... Coloquei errado... Eu queria ter coragem... Coragem... De expressar meus sentimentos... Tânia falou sobre isso ontem... Intelência emocional não é... Abafar o sentimento... Suprimir... É se relacionar com ele... Manter a paz com os outros... E tal... Existência medíocre... E nunca viram a ser... Quem elas realmente... Capazes de se tornar... Mesma conversa... Queria ter mantido mais contato... Com meus amigos... Relacionamentos... Presos nas suas vidas... Perderam amizade... Arrependimento profundo... E tal... Mais tempo e esforço... Para cultivar as paradas... E... O último... É... Permitir de ser feliz... Um resumo... Dos outros também... Só... No final da vida... É... A felicidade... É uma questão de escolha... Bem... Adleriano aí... Escolha... Né... O medo de mudar... Fez com que eles fingissem... Para os outros... E para eles mesmos... Coragem de não agradar... Ego... É ser o maior inimigo... Própria... Vulnerabilidade... Que estavam satisfeitos... Quanto no fundo... Queriam... Era ter uma momento alegre... Né... Então... Reza uma parada... Bem... Eu queria trazer esse assunto... Que é uma... Releitura... De uma coisa muito falada... Mas releitura da minha... Na minha visão... Né... E... Para fechar esse assunto... Eu queria... É... Trazer... Um conceito... Que é muito... Forte... Né... Que é... A maldição... De ser feliz... Uma pessoa com quem você se importa... Já sentiu vergonha... Por você ser o que é... Depois disso... Ser feliz sendo você mesmo... Parece uma maldição... Eu nasci Com a audição de ser feliz Eu só queria ser normal Sorri só quando dizem X Procurei Alguma cura desse mal Mas percebi que a maldição Estava mesmo em ser normal Logo no nascimento já era visível E pra um pai tão sério Aquilo era horrível Um filho nascer palhaço Não foi razão pra festa Mas que cabelo estranho Que nariz é esse? Depois de adolescente mandaram que escondesse Com uma espinha falsa Bem no meio da testa E ele fez o seu papel Foi sério o tempo inteiro Só dava risada trancada no banheiro Ganhou uma maleta E partiu atrás de emprego Lá foi nosso palhaço Vestido de adulto Com cara e borrada Linguajar tão culto Mas falar em alegria Pra ele Era grego Com diplomas e um currículo no seu repertório Chega o circo de horrores chamado O Escritório Lá a sua fantasia é mais uma entre tantas O domador enjaulado que mata o leão por dia O malabarista desequilibrado fazendo acrobacia A engolidora de sapos com nó na garganta A tiradora de facas com a língua afiada Explica a regra do jogo Ninguém encontraria o chefe Porque ele cospe fogo Mas aparece o ilusionista anunciando a sexta-feira E o palhaço que perdeu a alegria procurando se encontrar Leva no peito um sorriso estampado no carachá Eu nasci Com a maldição de ser infeliz Eu só queria ser meu fã Sorri só pro outro desistir Debaixo dessa careca Eu sei que existe uma peruca E aquela ideia maluca De quem sabe um dia ser feliz Debaixo da maquiagem Eu sei que existe um palhaço Que vai entender que o fracasso É não assumir o seu nariz Recebam com palmas Alan Dias Castro